E aí pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser a pedido, né? Fiz o vídeo aí sobre o chat do YouTube para colocar dentro da transmissão e dentro da live, né? Aqui no caso do OBS e pediram bastante para fazer sobre o Facebook, tá? Sobre o Facebook, existem duas maneiras assim que você consegue colocar o chat dentro da live de uma forma que ele fique transparente, né? E que você consiga utilizar ali na live para não atrapalhar. Uma delas ali no Studio Creator do Facebook, você consegue pegar o link do chat, consegue colocar um CSS em cima para ficar transparente, vai funcionar? Vai. O problema não é nem o chat, o problema é o OBS que não vai trabalhar bem com a atualização dessa página. Você precisa ir lá atualizar o cache toda hora ou cortar para a cena ao vivo, né? Marcar que ele atualize quando você cortar para a cena ao vivo, para a cena ficar ativa para ele atualizar. O problema é que quando você faz isso no OBS, quando ele vai para a cena, ele dá um flash branco assim naquela parte do browser e tal, não fica bonito. Então, eu não achei muito funcional utilizar dessa maneira, então eu não vou ensinar. Eu até pensei em ensinar, mas não é uma forma que eu iria utilizar, então eu não vou ensinar algo que eu não acho útil, tá? Mas esse Studio Creator do Facebook, até pesquisa aí, tem bastante coisa interessante para você pegar lá, tá? Então, tem coisa de recompensa para quem faz game, alerta, compartilhamento, bastante coisa informativa que você pode estar fazendo por lá, beleza? Mas eu vou ensinar outra maneira hoje, mais simples, né? De fazer e fica até mais bonito de colocar dentro da live. Mas como de costume, antes da gente começar o tutorial, te convido a conhecer nosso curso de transmissão para igrejas. O link vai estar na descrição. Já estão chegando aí os 70 aulas aí de bastante conteúdo, né? Desde a parte teórica, a parte prática e também vai o meu suporte incluso, né? Você não vai só adquirir um produto, você vai falar comigo o que você precisar durante a sua caminhada. Então, você pode entrar no site, tem depoimentos de alunos, tal, que você pode ver, pastores que eu atendo. Então, você pode ter bastante confiança, não só na parte do conteúdo, mas também na prova social, né? Das pessoas reais falando aí do meu trabalho. Também tem os links aí dos grupos do Facebook, tem Instagram, tem o link do Apoia-se, caso você queira contribuir com esse projeto, né? Com esse canal, dá bastante trabalho, né? Eu também tenho o Vila, tenho o Ministério, tenho trabalho, tenho filho e eu paro para fazer esses vídeos aqui para vocês, tudo bem? Então, tem o link do Apoia-se aí, caso você queira contribuir, vai ser muito bem-vindo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Então, estamos aqui no nosso OBS, né? E eu vou deletar esse cara aqui, ó, para a gente começar do zero, beleza? O que a gente vai fazer? Então, eu falei que eu não iria adicionar daquela forma tradicional, né? Tradicional, né? A forma que se faz ali pegando o chat direto da página do Facebook. A gente vai entrar nesse site aqui, ó. Streamlabs, beleza? Você não vai usar o Streamlabs, fique tranquilo, também não utilizo ele, tá? Se você quiser utilizar, beleza, mas eu não utilizo ele, tá? Mas você vai fazer o quê? Você vai logar nele, vai clicar em login, vai logar com o Facebook e você tem com a conta que você é administrador das páginas, beleza? Então, você vai clicar em Facebook e ele vai já pedir para você entrar com a tua conta já pedindo aqui, tá vendo, ó? Entrar com o meu nome de usuário padrão, né? E, enfim, Gumedina aqui, quem não sabe o histórico do Gumedina, eu falei na live com o Pastorzão, beleza? Aí você pode entrar aqui e alterar a conta, enfim, ó, se você clicar aqui, ó, perdão, em editar configurações. E aqui você vai ter todas as páginas que você é administrador. Seleciona a página que você quer que pegue o chat na hora da live, tá? E dê avançar. Nessa página você pode deixar qualquer, né, as opções dessa forma e dá concluir. Dá ok, beleza, fechou. Aí ele vai logar e vai te direcionar novamente para a página do Streamlabs, tá? Aqui não tem muita coisa para fazer, é bem simples, tudo bem? Você vem aqui em Facebook Page ou página do Facebook, tá? E vai selecionar, se não tiver selecionada, a tua página, tudo bem? Tem que selecionar ela aqui, não é tua conta principal do Facebook, é na página que ele vai pegar todos os chats, né, de transmissão que estiver rolando lá, você vai dar um save, beleza? Aí você vem aqui nessa opção, beleza? Clica aqui, você pode deixar em português, eu vou deixar em português para você poder visualizar melhor, tudo bem? Então aqui você consegue pegar caixa de alerta, lista de evento, quem está fazendo doação, essa coisa é mais para gamer e tal, beleza? Então no nosso caso, a gente quer aqui, ó, só a janela de conversa, a gente quer o chat, né? Então aqui você pode escolher o modelo, tá? Deixa ele abrir aqui, ó, é o modelo. Eu escolho sempre esse limpo aqui, mas você pode escolher outros modelos que tem aqui, tudo bem? Aí do mais é só customização, se você quiser mudar a cor do fundo, a cor da fonte do texto e tal, isso aqui é interessante, ó, na verdade aqui é 15, tá, pessoal? Deu um bug no browser aqui, é 15 segundos que ele está por padrão aqui. Então o que acontece? O cara manda o chat, depois de 15 segundos a mensagem do o cara apaga da tela, da tela lá no OBS, né? Não da live, tudo bem? Então você deixa marcado aqui, é, não deixa marcado, ele some. Se você deixar marcado, a conversa não sai. Você pode dar um atraso, né? Caso você queira conferir em uma cena prévia o tipo de chat que foi enviado para você cortar por ao vivo, né? Vai com o cara falar uma palavra, alguma coisa, você pode dar um atraso aqui no chat, tá? O meu não está mostrando os segundos aqui, que eu acho que é um pau no próprio, a página do Streamlabs, mas ele mostra de vez em quando aqui o tempo, tá? Enfim, aí você vai ver na tua página aí, beleza? Então do mais é isso, então eu seleciono, né? Faço as alterações que eu quero, eu salvo, né? E vem aqui, ó, e copio só isso aqui, ó, copiar, beleza? Esse processo você vai fazer somente uma vez, você não vai fazer nunca mais isso aqui, a não ser que você queira mudar alguma coisa, tudo bem? Você não precisa mais ficar nessa página, você simplesmente fecha ela, beleza? Voltamos lá no OBS, adicionamos aqui uma fonte como navegador, tá? Não vou colocar nenhum nome aqui, e vou colocar o link aqui. A resolução que você vai colocar é a caixa onde o chat vai trabalhar, então se você deixar a tela inteira, ele vai ter todo o processo, todo o espaço, perdão, da caixa aqui de espaço nessa resolução para ele trabalhar, então você vai ter que escolher uma forma que fica melhor para você, tudo bem? Vamos lá, vamos botar, sei lá, mil por mil, então quadrado aqui, exemplo, tá, pessoal? Ó, então vai ficar assim, tá? Então você pode alterar e colocar da forma que você quiser, beleza? Então tudo bem, então a gente colocou aqui um para a gente capturar nosso chat e agora a gente vai levantar uma live aqui, ó, beleza? Eu não vou agendar, fazer nada de extraordinário, eu simplesmente vou subir aqui uma live, tá? Nessa página de teste, tudo bem? Já coloquei essa aqui lá no OBS, beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou startar, beleza? Subir minha live, vai chegar lá no Facebook, perdão, já vai chegar aqui, deixa eu carregar a página aqui, ele ficou um tempo parado. Beleza, o meu vídeo já tá chegando aqui, né? Já tá aqui nessa prévia, tudo bem? Então eu vou iniciar minha transmissão, normalmente poderia ser agendada, gravada, enfim, não tem diferença nenhuma. Então qualquer live que iniciar nessa página, eu vou conseguir capturar o chat, né, que estiver rolando, beleza? Então tranquilo, então eu já estou transmitindo, eu vou abrir aqui, ó, eu vou copiar e vou abrir aqui essa live pra gente mandar o chat lá, beleza? Beleza, vai ficar meio travado aqui que eu tô gravando tela, o OBS aberto, o chat, enfim, beleza, não tem problema, tá, pessoal? Ó, o importante aqui é o chat, beleza? Ó, chat, chato, chato não, chato é esse travamento aqui, chat, lá qualquer coisa, tá? E vou dar um enter, tá, vamos voltar lá no OBS, e ele apareceu aqui, tá vendo? Ó, certinho da forma que eu falei lá aqui, queria aparecer, né? É tempo real, porque o outro lá do Dota Fórmula, eu teria que atualizar pra ele aparecer aqui, ele apareceu ali dentro da resolução que eu coloquei, né? É tranquilo, tá funcionando, beleza? Eu vou mandar aqui do meu celular, fica mais fácil, né, pra gente até visualizar ali, opa, beleza, bora pra live, vamos lá, já apareceu ali, tá vendo? Então ficou pequenininho, tal, aí você vai ter que ajeitar, né? Então, o que você vai ter que fazer? Puxar, enfim, aumentar o zoom, puxar, né, a janela, ó, a forma que você quiser. O que que eu recomendo você fazer, cara? Eu recomendo você recortar isso aqui, ó, eu vou mandar aqui um chat, tá? E aí a gente vai ver pra recortar isso, tudo bem? Vou aqui, o que que eu recomendo você fazer? Vim aqui, ó, segura o alt e corta, ó, você pode deixar uma ou duas mensagens, tá vendo? Aí você deixa aqui, o que acontece? Quando o cara mandar os chats mais recentes, ele vai empurrando pra cima, então você corta ali e só aparece o último, tudo bem? É uma maneira de você fazer pra que não fique tudo embolado, né? Então eu venho aqui, ó, mando um, opa, depois eu mando outro, ó, mandar mais um agora, ó, o outro já subiu e não mostrou, né? Aí você ajeita aí o tamanho que você quiser, você pode puxar um pouquinho, puxar, enfim, colocar da forma que você achar melhor. Então é isso, você não precisa entrar mais lá no Streamlabs, no site, pra fazer isso, basta você fazer uma vez, copiar o link ali da, né, criar uma fonte com o navegador com o link que você criou lá e copiou uma vez só e tá tranquilo, beleza? Só questão de agora de ajeitar ali o, enfim, o layout, a forma que você quer, tudo bem? Então, espero que você tenha gostado, eu achei legal, eu usaria, até de vez em quando eu tô dando umas usadas ali nas lives, né, pra quem precisa e eu achei interessante que atualiza sozinho, enfim, bem intuitivo de fazer, tudo bem? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, não esquece de clicar nos nossos links abaixo, tudo bem? O que te interessar e estamos aí, forte abraço e até o próximo vídeo.